O semblante, a pose, é de autoconfiança e persistência. Apesar de Ariane não ter ficado entre as sete finalistas do concurso Miss Minas Gerais 2016, realizado no dia 11 de junho, em Belo Horizonte, a candidata retorna a Poços agradecida. Foi uma ótima experiência, né, na qual eu pude trazer bagagens para os próximos concursos, então eu gostei muito pela experiência, eu aprendi bastante coisa. Agora é esfriar a cabeça e já se preparar para o concurso Miss Minas Gerais Latina, que será realizado em agosto deste ano. Foi muito legal, eu recebi durante o concurso, né, o convite para participar do concurso estadual, então eu fiquei muito feliz. Inclusive tinha uma candidata no concurso no qual ela foi Miss Brasil Latina, então me serviu de inspiração. Para o missólogo, colocar Poços de Caldas em destaque já é satisfatório. De 700, né, a gente conseguia vaga nas 32, você vê, no sul de Minas são 180 cidades participando aqui na nossa região. Nós tivemos três lugares na nossa região, nos 32, então é para se sentir vitorioso, porque nós fomos lá, mostramos o nome da cidade, mais uma vez Poços de Caldas conseguiu se classificar para a final, então isso é primoroso para o concurso.